Ele dominou, botou na área de cabeça, passeou na treva e nasceu! Gol! Vem a seleção de Kijin aqui com o jogador Kel Nailton, foi acionado, ele já deu um tapa na bola, já partiu O Gil de Botti também chegou, bateu o Nailton de cabeça, a bola sobra com o jogador Sadrax, bateu e nasceu!